Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Então, subcapítulo 11, o estado de graça. No capítulo 7, as dádivas do reino, página 145. O Espírito Santo sempre te guiará verdadeiramente, porque a tua alegria é a sua. Essa é a sua vontade para todos, porque ele fala pelo reino de Deus, que é a alegria. Segui-lo é, portanto, a coisa mais fácil no mundo e a única coisa que é fácil, porque não é do mundo. É, portanto, natural. O mundo vai contra a tua natureza, estando em desacordo com as leis de Deus. O mundo percebe ordem de dificuldades em todas as coisas. Isso é assim porque o ego não percebe nada como totalmente desejável. Demonstrando a ti mesmo que não há nenhuma ordem de dificuldades em milagres, vai se convencer de que em teu estado natural não há dificuldade alguma, porque é um estado de graça. E nós achamos que isso é muito difícil ficar alegre. É difícil eu estar com alegria. Ele disse que difícil é estar no mundo, e eu concordo. Alguém, em algum momento de alegria, disse que estava muito difícil sentir a alegria? Ah, eu estou muito alegre. Meu, como isso está difícil. Como é difícil suportar a alegria? Então, veja que inversão. E o Espírito Santo, ele é só alegria. Então, quando nós aceitamos o Espírito Santo, ele só vai trazer alegria. E na alegria, nada, ele elimina toda a ordem de dificuldades que o ego nos impõe. Porque o ego, como ele não quer nada com nada, não tem nada que ele queira realmente, Então, ele impõe a ordem de dificuldades. Isso é mais fácil, isso é mais difícil. Ai, como isso é difícil. Ai, como tal coisa é difícil. Ai, como é difícil isso. Ai, como é difícil aquilo. Então, fica fácil identificar com quem você está trabalhando. Então, quando você está na alegria, a ordem de dificuldades inexiste. Porque não faz parte do Espírito. Isso faz parte do mundo. E no mundo é o ego. Agora, você pode ser alegre neste mundo. Se você seguir o Espírito e não o ego. Mas nós temos, nesse mundo, um impulso muito forte para seguir o ego. Por isso que parece difícil sair desse círculo vicioso do ego para sentir a alegria que é do Espírito. Porque nós estamos dentro de um círculo vicioso que a gente não consegue sair. Nós já estudamos anteriormente interpretação. Vocês lembram que a gente aprendeu como a gente interpreta as imagens. Então, tem uma imagem ali, que é o Shiva, que ele está dentro de uma roda. E ele parece estar dançando. Então, as pessoas dizem popularmente que é o deus da dança. Mas não é o deus da dança. É a imagem do cara que dançou mesmo. Que está dentro da roda. Que está na dança. Que dançou, como a gente diz aqui. Por quê? Porque ele não consegue pular fora da roda. Então, aquela roda, vocês podem considerar o círculo vicioso que é o ego. E, na verdade, ele não está dançando. Ele dançou por estar dentro do ego. Então, ele está tentando pular fora. A mensagem dele é sair dessa roda, que é o círculo vicioso do ego, para ir para o espírito e para compartilhar e viver e vivenciar e sentir a alegria do espírito. Essa é a ideia. O Espírito Santo, ele interpreta tudo a nosso favor. E essas imagens, elas servem para isso. Porque a gente tem que aprender a ler a mensagem. É transcender a imagem para ler a mensagem. Então, nesse momento, a mensagem é essa. O círculo vicioso do ego. Então, a gente tem que pular fora disso. Pular fora não é fácil. Mas, quando você sai, ele diz que a coisa mais fácil desse mundo é a alegria. O resto, tudo é difícil. Saiu da alegria, tudo fica difícil. Então, é um círculo vicioso, que ele joga assim mesmo. Ah, mas como é muito difícil eu sentir alegria. É muito difícil eu sair para a alegria. Porque tudo em volta nos envolve e não nos permite sair. Parece que é muito difícil sair. Mas, estar dentro desse círculo vicioso, que é o ego, é o que é difícil. Porque ele impõe toda a ordem de dificuldades possíveis. Como o milagre não vê a ordem de dificuldades, e o Espírito Santo, vamos dizer assim, ele vive o milagre para nós, então ele traz o milagre da alegria. Saiu, a gente começa a ver como é fácil essa vida se a gente tiver alegria. Quando a gente está com alegria, como tudo fica fácil. Ele está dizendo aí. A única coisa fácil nesse mundo é a alegria. O resto é tudo difícil. Então, sentiu que está difícil, olha para o Shiva e diz assim, eu tenho que pular fora dessa roda do ego, porque eu quero a alegria do Espírito. A graça é o estado natural de todo filho de Deus. Quando ele não está em estado de graça, está fora do seu ambiente natural e não funciona bem. Tudo que faz passa a ser uma tensão, pois ele não foi criado para o ambiente que tem feito. Portanto, não é capaz de se adaptar a ele e nem de adaptá-lo a si. Não há sentido em tentar. Um filho de Deus só é feliz quando sabe que está com Deus. Esse é o único ambiente em que ele não vivenciará a tensão, porque é o seu lugar. E também o único ambiente digno dele, porque seu próprio valor está além de qualquer coisa que ele possa fazer. Esse mundo é só tensão, assim, tudo que cerca nos causa tensão. Então, é porque não estamos no nosso habitat natural, que seria estar com Deus ou estar em um estado de graça. Por isso que o mundo é uma tensão constante. Foi engraçado ter lido, porque ontem, quando eu voltei para o trabalho, eu fiquei pensando justamente nisso. Nossa, quanta tensão o tempo inteiro. Não tem, eu pensei, não tem um momento de tranquilidade. Até achei graça. Eu fiquei imaginando, né, um pouco isso, que era algo realmente que só eu sentia, porque aparentemente as pessoas parecem que, não sei, está tudo certo, é assim mesmo. Mas, para mim, é muito difícil. E aí, lembro o parágrafo, eu me dei conta que não. Então, é que talvez, para alguns, a gente já perceba que esse não é um... Isso não pode ser assim, não pode ser um estado natural, né? E muitas vezes a gente nem se dá conta que não é natural. E, de alguma maneira, eu fiquei pensando que... Eu tenho pensado bastante que isso não é natural ou que isso não pode ser assim. Não há como ser assim, né? Mas, ainda não é que eu não alcancei a disciplina ou a consciência de não ser assim ou de não fazer assim. Embora eu já saiba que é possível, mas ainda não. Mas, de fato, o que ele fala é que isso não é natural. Eu tenho certeza que não é. Não pode ser. Você primeiro disse que achou que é engraçado, depois achei graça. E aonde deixou a graça? Nós estamos falando de estar de graça aqui. É justamente disso. Se você achou, por que você... Por que você não ficou com ela? Achado. É achado? Pode ficar. Então, é assim. Jorge, troquei a graça pela atenção outra vez. Trocou, achou e foi lá correndo trocar, né? Então, é assim. O mundo é um caso perdido. Então, todas as relações com o mundo, elas são conflitantes. Por quê? Porque nós nos relacionamos utilizando o erro. Então, não é na verdade o mundo físico, ou este planeta, ou o corpo, os corpos. Não. É o erro. Então, nós usamos o erro para perceber e nos relacionarmos com o mundo. E aí, um caso perdido. Por quê? Porque utilizando o ego, realmente, nós só vamos ver dificuldades. Porque o ego funciona assim. É só dificuldade. É só dificuldade. E é maior, menor, porque ele mensura as dificuldades. Esse é mais difícil, esse é mais fácil, esse é mais... Mas não tem nada que seja realmente fácil. Esse é mais fácil, é o menos pior. A gente trabalha assim, é o menos pior, é o menos difícil. Mas o nosso ambiente natural é o estado de graça, é a alegria. Então, ninguém que esteja fora do seu ambiente natural pode funcionar direito. Então, o ambiente natural nosso é a alegria. E essa alegria é um estado de graça. De graça, de alegria, de paz, de felicidade. E isso é só nós aplicarmos. No dia a dia. Então, como que a gente vai aplicar isso? O meu ambiente natural não é dentro da rodinha do círculo vicioso do ego. Porque ali eu estou preso naquele ego. Isso é o círculo vicioso. Porque vem a pessoa lá e diz que aquilo está errado, que é o outro, que é a outra, que é ela, que é ele, que não sei o quê. Todo mundo projetando culpa em alguma coisa lá fora. Porque ninguém assume nada para si mesmo. E o ego é isso, ele não assume. Ele diz que é o outro. Então, como é que ele vai assumir a alegria? Ele não assume nada? Ele não deseja nada? O ego não deseja alegria. O ego acha que o conflito é que é bom. Então, quando ele vê uma coisa onde ele pode gerar um conflito, é a maior festa. É a festa do ego. Porque ali ele pegou uma falha tua, porque ali ele percebeu um conflito. Então, o ego é isso, vive disso, se alimenta disso. E nós podemos escolher viver utilizando o ego, ou podemos escolher viver utilizando o espírito. O que é que vai mudar na nossa vida se escolhermos utilizar o espírito e a alegria? No mundo lá fora, nada. Vai ser tudo igual. As pessoas vão continuar conflitantes, as pessoas vão continuar do jeito que são. Vai ser só conflito, só confusão. O que muda é para eu. Eu vou estar alegre e feliz, independente do lugar onde eu estiver, independente das pessoas com quem eu esteja, independente do que esteja acontecendo à minha volta, ao meu entorno, independente do que seja lá o que for. Eu escolho a alegria. Por que isso é uma escolha? Porque a gente escolhe a cada segundo, diante de tudo que acontece, a gente escolhe. Então, o que eu vou escolher diante de tal situação? Ah, eu escolho ficar, não é a pessoa ver, olha, é que aconteceu uma coisa muito triste comigo e diz, nossa, que alegria. Não, não é que você vai expressar, ah, mas que bom que aconteceu isso. Não, é que você não vai trocar tua alegria por aquilo. Você continua alegre. Você não troca tua alegria por aquilo. Uma vez a minha mãe tinha uma amiga que era freira, e ela era muito amiga da minha mãe. E um dia eu cheguei na casa da minha mãe e a minha mãe disse, sabe quem morreu, Jorge? Não, quem? A freirinha, minha amiga, a irmã não tinha o nome lá, mas que bom. A minha mãe quase me bateu, me botou para fora de casa. Seu filho ingrato, como é que tu pode dizer que bom, porque a freirinha morreu? E eu disse, mas ela não queria ir para o céu, ela passou a vida inteira querendo ir para o céu, agora foi. Então, que bom, que alegria, pelo amor. Mas como que a gente vai entender isso? Ah, que eu achei bom que ela, eu achei mesmo, eu fui honesto e disse, mas que bom, né, que ela foi, porque imagina, uma pessoa que passou a vida inteira se trabalhando, rezando, está aí para o céu. Aí, eu imagino que tenha ido, então que bom que foi. Mas a minha mãe naquele momento não conseguiu entender, achou isso um absurdo, eu dizer que bom que uma pessoa morreu. Então, vejo, mas não importa o que aconteça, você não pode trocar isso pela tua alegria. Não pode. Essa é a ideia. Você está trocando a tua alegria pelo quê? Claro que é pelo é. Porque a gente troca o espírito pelo é. Então, você, quando troca a alegria por qualquer outra coisa, você resolveu entrar na rodinha do círculo vicioso do é. Então, é isso aí que acontece. É só a gente se dar conta. Peraí, por que eu não estou alegre? Por que eu não estou alegre? Estou trocando isso por quê? Não, não vale a pena. Não tem nada nesse mundo que vale a pena trocar pela tua alegria. Então, a alegria, ela tem que ser constante. Tem que ser constante. E é sempre uma escolha. É sempre uma escolha. Sempre uma escolha. Considera o reino que tens feito e julga o seu valor de forma justa. Ele é digno de ser um lar para uma criança de Deus? Protege a sua paz e irradia amor sobre ela? Mantém seu coração intocado pelo medo e lhe permite dar sempre, sem qualquer senso de perda? Ele lhe ensina que dar é a sua alegria e que o próprio Deus lhe agradece pelo que dá? Esse é o único ambiente no qual podes ser feliz. Tu não podes fazê-lo assim como não podes fazer a ti mesmo. Ele foi criado para ti, como tu foste criado para ele. Deus cuida das suas crianças e não lhes nega nada. Entretanto, quando o negam, não sabem disso, porque negam tudo a si mesmas. Tu, que poderias dar o amor de Deus a tudo que vês, tocas e relembras, estás literalmente negando o céu a ti mesmo. Outra vez, as perguntas que estão colocadas aí servem realmente para uma reflexão. O reino que criaste para a criança de Deus é condizente? Ele expande alegria? Ele estende alegria? É felicidade? É paz? Ou é medo? E isso que nós criamos, tudo como tudo, tem um resultado lógico. Na Inglaterra, vai ter um plebiscito para saberem se as pessoas querem ficar na União Europeia ou querem sair. Acho que a semana passada, esses dias aí, alguém matou uma política, acho que era uma deputada, uma parlamentar, porque ela defendia uma opinião que era contrária à dessa pessoa. E hoje eu vi uma reportagem dizendo que eles fizeram errado, alguém fazendo uma autocrítica. Que eles fizeram essa pesquisa da maneira errada, porque ambos os lados estão, ao invés de estarem os que defendem ficar, os que defendem sair, todos os dois estão utilizando o medo como veículo para expressar as suas opiniões, as suas ideologias, as suas razões. E o medo é que levou a essa tragédia, porque daí a pessoa fica com medo que o outro lado seja o escolhido e como puseram tanto medo nele, que se não é esse o lado que ele escolhe, vai ficar tudo ruim, vai ficar tudo horrível, Então a pessoa vai lá e tenta eliminar essa possibilidade, por medo de que a outra ideia seja vencedor. E parece que essa autocrítica de quem fez, alguém parlamentar, eu acho que deu uma coisa, é de que realmente ambos os lados utilizaram o medo como veículo para levar as suas opiniões ao povo. E que isso que desencadeou essa situação. Então, o que nós estamos levando para nós mesmos, diante de cada ideia, de cada situação, de cada opinião? Nós estamos levando o amor de Deus ou estamos levando o medo? Nós já trabalhamos aqui, ele fala nas crianças de Deus, mas a gente trabalha aqui com as nossas crianças aqui, como é que a gente faz quando a criança não quer dormir? Quem tem filhos ou quem não tem, sabe também, porque já viu como é que se faz quando a criança não quer dormir? E a gente diz que a cuca vem pegar. E aí a criança dorme de medo. Então, é mais fácil para nós, parece que é mais fácil dominar as pessoas pelo medo. Então, vocês vejam que a política, ela tende a trabalhar com a ideia do medo, porque se aquele ganhar, vocês vão ver só. Porque se eu perder, aquele que ganhar vai tirar alguma coisa de você. Isso é tudo medo. Então, as pessoas se prendem nesse medo e acham que se eu vou perder uma vantagem, se aquele outro ganhar, é melhor eu votar nesse que está me assustando. Mas aí você está votando no medo. E a gente esquece a nação. A gente esquece que tem uma nação que é o país inteiro. E daí essas pessoas são eleitas e assumem cargos. Basta ligar a TV Senado lá. Liga lá na comissão do impeachment. Vê o que eles estão defendendo lá. Vê se eles falam na nação. Não falam. É cada um defendendo o seu próprio conflito. O medo de que a outra posição possa ser vencedora e que ele possa perder alguma coisa. Então, é tensão, 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 o tempo inteiro. Vê se isso é uma coisa de acontecer no Senado. Os senadores são mais alta, alta câmera, câmera alta da nação. Um senador chamando o outro lá para fora para se pegar no braço. Eu vi isso ontem. Quando eu posso, eu olho sempre. Nossa, eu vi isso ontem. Aconteceu duas vezes. Teve um que foi reclamar para o presidente. Seu presidente, eles estão me chamando para ir lá fora, querem me bater. Isso é coisa que se faz. Isso é coisa de um Senado, de uma comissão tão importante que o mundo inteiro está olhando. Você vê o que é isso? Por quem nós estamos sendo governados e essas pessoas que fazem as leis que nós temos que seguir? É tudo além do medo. E como é que a gente trabalha aqui, onde nós estamos? É mais com medo ou é mais com amor? Então, se você tem um colega de trabalho e você vê o colega de trabalho fazer uma coisa errada, o que é que você diz para ele? Olha, se o chefe descobrir que está fazendo isso, você vai ver só ele. Isso é o medo. Então, a gente não ensina com amor. Porque com amor, parece que as pessoas não entendem tão rapidamente quanto pelo medo. Então, assim como nós ensinamos, nós aprendemos. Então, deixem essas perguntas para uma reflexão essa semana e vão, uma vez, bem compreendidas. Qual é o ambiente que você criou para a sua criança? Para a criança de Deus. E saibam, o medo não é o nosso habitat natural. Nós não funcionamos direito com medo. Ninguém funciona direito com medo. Ninguém pode funcionar direito com tensão. Ninguém pode funcionar direito se não for no estado de graça. É o único jeito que nós funcionamos direito é no estado de graça. Então, querer funcionar direito com medo é que é um caso perdido. Não há o que fazer. Não vai acontecer, não vai funcionar. Não funciona. Na tensão, no medo, ninguém funciona direito. Só fica pior ainda. Tu que poderias dar o amor de Deus a tudo que tocas, relembras, relembras. E o que mais? Vez. Tudo que vês, tocas e também relembras. Então, aquilo que está na tua memória, também você pode colocar o amor de Deus ali. Então, você pode colocar o amor de Deus em tudo. Então, tudo que tocas, podes colocar o amor de Deus. Por isso que quem já fez reiki, e quem não fez ainda, que pretende fazer, né? Eu digo, o reiki é um aprendizado da cura. Porque tudo que nós tocamos no reiki, nós tocamos com amor. Então, é um aprendizado de tocar com amor. E uma vez que a gente vai treinando isso, nós vamos aprendendo, nós vamos fazendo, nós vamos aprendendo, e vamos relembrando de tocar com amor o nosso passado, tudo que vemos e tudo que tocamos. Peço-te que lembres que eu te escolhi para ensinar o reiki para ensinar o reino ao reino. Não há exceções nesta lição, pois a ausência de exceções é a lição. Todo filho que retorna ao reino com essa lição no seu coração, curou a filiação e deu graças a Deus. Cada pessoa que aprende essa lição vem a ser o professor perfeito, porque aprendeu do Espírito Santo. É a lição do amor perfeito. Lembra que você foi escolhido para ensinar o reino ao reino. Cada um que aceita essa lição, sem exceção, porque o sem exceção é a própria lição, não tem exceção para isso, não tem exceção. Não tem um que veio aqui para fazer outra coisa, a não ser tocar tudo com amor, que isso é ensinar o reino ao reino. Tocar tudo com amor, tudo que vê, tudo que toca. Tudo que vê, tudo que toca, tudo que relembra. Estendendo o amor a tudo. Então, este que conseguiu, então este lembrou do Espírito e curou a filiação. E assim nós vamos um a um. Agora, nós temos possibilidades distintas. O Espírito Santo é a alegria. O ego é o conflito. Se a gente entrar num partido político, por exemplo, você já não entrou numa coisa íntegra. Já entrou numa coisa partida. E nisso eu digo que o nome está bem adequado. É partindo. E uma coisa que é partida é que não tem nenhum propósito de se integrar a outra parte, porque já se cria um partido para ir contra as outras partes. Então, é uma parte que se cria, que se juntam para ir, que faz uma aliança para ir contra os outros. Então, isso não pode dar certo. Isso não pode dar certo. Então, o sistema que nós temos, ele funciona dessa maneira. Agora, quando a gente tem a mente íntegra e a luz, claro que a luz, ela elimina a escuridão, mas você tem que ver se o partido escolheu a luz ou escolheu o conflito. Então, aqueles que escolheram o conflito, não tem o que nós possamos fazer por eles, porque eu só posso fazer por mim mesmo. Salva a tua alma, lembra? Então, eu só posso salvar a minha. Mas, quando a pessoa quer salvar a dele, ele salva. Ele salva a dele. Ele salva a dele. Quando uma mente tem só luz, ela só conhece luz. A sua própria radiança brilha em tudo a sua volta e se estende até a escuridão de outras mentes, transformando-as em majestade. A majestade de Deus está lá para que a reconheças e a aprecies e a conheças. Reconhecer a majestade de Deus como teu irmão é aceitar a tua própria herança. Deus só dá com igualdade. Se reconheceres a sua idade em qualquer pessoa, terás admitido o que ele tem dado a ti. Nada é tão fácil de reconhecer como a verdade. Esse é o reconhecimento que é imediato, claro e natural. Tu treinaste para não reconhecê-lo. E isso tem sido muito difícil para ti. Ele está falando do estado que nós entramos, que é o ego, que tudo ficou muito difícil mesmo. Mas acho que o caminho é reconhecer novamente a luz da nossa mente, que a nossa mente é a luz. Eu, de vez em quando, eu recebo mensagens, sabe? Eu estou recebendo uma agora para você. Mas assim, tu foste escolhido para ensinar o reino ao reino. Esse cara é tu. Será que é pelo meu inconformismo? É, cabe a cada um, né? Sem exceção. Sim. Não tem exceção. Então você não é a exceção que foi escolhido para fazer outra coisa. Você é o escolhido para ensinar. Deus te escolheu para irradiar na luz. Não tem exceção. Não pense que ele escolheu só o reino. Escolheu cada um de nós para irradiar a luz, a alegria, e tocar com amor tudo o que toca, tudo o que vê, tudo o que ele lembra. Então, quando você nega isto, porque senão nós estamos fazendo o que estamos negando. Nós estamos negando o reino para nós mesmos. Então, por quê? Porque a gente, às vezes, fica pensando que tem que ter alguém capaz de irradiar a luz para melhorar o mundo. essa luz não melhora o mundo. Porque o mundo é treva e o espírito é luz. Então, a luz não vai melhorar o mundo. A luz vai melhorar quem escolhe a luz. E aí, ele irradia a luz não é no outro, para o outro ver. É em tudo o que você toca, em tudo o que você vê, e em tudo o que você lembra. Então, o mundo muda para quem muda. Então, quando você, se você está naquele estado de radiância, naquele estado de graça, você vai tocar essa almofada com radiância, com amor, com alegria. Você pega a almofada diferente do que a pessoa que pega a almofada. Então, você vai pegar a almofada. Você vai ser grato a almofada. Você é grato a tudo o que tem, a tudo o que existe. Você vê a majestade no seu irmão. Porque a majestade é a expressão da realeza do reino. Então, você vê o irmão como o rei. Porque o rei é aquele que pertence ao reino. Então, por isso ele diz, você começa a ver a majestade no seu irmão e começa a estender o amor a tudo o que toca, a tudo o que vê, a tudo o que relembra. E é esse o estado de graça. Então, nesse estado nós irradiamos. isso pode servir de motivação para outra pessoa querer experimentar isso também para si. Mas não há como eu transferir isto para uma pessoa que não quer. Então, eu posso eu mudar e diante da minha mudança outra pessoa pode também dizer eu acho que eu também quero experimentar isso. Como que é isso? E quando a outra pessoa se dá conta que pode ser diferente, ela muda. lembrem que nós falamos hoje dos estados de conflito dos ambientes de trabalho, dos nossos relacionamentos também, das famílias. Como que é conflitante isso? Por quê? Porque as pessoas estão no ego e porque elas estão assim. E aí, quando nós nos damos conta disto, como que nós temos, qual é a nossa missão? O que que nós teríamos que fazer? Nós teríamos que ser um modelo de graça e de luz que radia a luz para as pessoas se espelharem no teu modelo. E um dia, duas pessoas fizeram isso. uma olhou para a outra e disseram isso não precisa ser assim. Esse conflito, essa briga, essa competição para subir num posto, para... E esses dois foram Bill e a Ellen. E daí surgiu o livro que estamos estudando. Então, o ambiente é inóspito no mundo? É. Por que que é inóspito? Porque as pessoas, elas estão no ego. Mas isso não precisa ser assim para você. Porque quando Bill e a Ellen que estavam naquele ambiente, eles mudaram, as pessoas que estavam com eles todas foram com eles na mesma direção? Não. Eles mudaram. Porque eles se deram conta que não precisa ser assim. agora, quando você escolhe isso e você está no teu ambiente de trabalho, ah, mas então eu vou ter que sair agora, eu vou ter que sair com o livro embaixo do braço, lá na rua, irmãos, eu me entendi. Não. Aí você perde o teu emprego. Não é isso. O que é que você vai fazer no teu ambiente de trabalho já que você foi escolhida ou escolhido para ensinar o reino ao rei. Porque todas as pessoas pertencem ao rei. Tudo pertence ao rei. Só que eles esqueceram. Então nós temos que ensinar a eles, não o rei, mas a lembrarem de que eles são o rei. Então nós temos que olhar para eles e ver a majestade neles. Porque todos têm. tem um dito que diz quem é rei nunca perde a majestade. E se nós pertencemos ao reino, a nossa majestade não está perdida. Ela pode estar num lugar onde nós não lembramos mais dela. É como o rei que bateu a cabeça e teve uma amnésia. E aí pensamos que somos outra coisa. Então esquecemos da nossa majestade, da nossa realeza, que é a nossa realidade. Então se nós lembrarmos de quem somos, nós não vamos mais querer o conflito e o ego. então esse é um curso de treinamento da mente para nos motivar a lembrar de quem somos. E nós somos alegria, paz e felicidade. Então quanto mais nós treinarmos a mente para voltar para a alegria, mais nós vamos conseguir. Então, por isso que nós temos que estar treinando a mente. eu quero ser alegre, eu sou alegre, eu sou feliz, eu sou amoroso, eu sou a paz, eu sou o reino. E a gente aprende quando ensina. Porque como é muito difícil eu ver isso em mim mesmo, é mais fácil quando eu vejo no outro, porque o outro é meu modelo. Então é só você procurar em qualquer pessoa porque lá está. você vai achar esse ponto de amor na outra pessoa. Então procura, porque nós estamos habituados a ver no outro só os vícios e não as virtudes. Mas será que a pessoa não tem as virtudes? Tem todas. Todos têm todas as virtudes. Então, quando a pessoa vem cheia de conflito, nós vamos treinar olhar para ela e vamos ver uma virtude. E aí vamos lembrar a pessoa como ela é virtuosa. Sabe, eu tive observando você e percebi como você é amoroso, como você é... Quais são as sete virtudes? Eu só sei os sete pecados. então nós vamos ter que puxar. Por quê? Porque quando eu digo isso para a pessoa, eu vejo a majestade nela. Então, isso é ensinar o reino ao reino. é ensinar ao reino que ele pertence ao reino. Então, você foi escolhido para isso. E não há sequer uma exceção. Então, todos foram escolhidos para isso. Só que nós estamos negando que nós estamos olhando em outra direção. Então, esse é um jeito para a gente começar a ensinar o reino ao reino. Isso não precisa ir com o livro embaixo do braço, não precisa a gente parecer um pregador ou que está pertencendo a uma religião, ou vamos querer doutrinar a pessoa de alguma coisa. Não, não se trata disso. E nós não estamos sendo doutrinados aqui. Esse é um curso de treinamento da mente. Então, nós estamos treinando a nossa mente para a alegria, para a paz, para a felicidade. E uma das maneiras de aprender isso é ensinar. Então, é olhar para a pessoa que está cheia de conflito, que está cheia de... todo irado, cheia de confusões, querendo a guerra, mostrar para ele como ele é amoroso. A calma. O amor é como a luz que desfaz a escuridão. O amor desfaz qualquer outro sentimento que não seja o amor. Então, é isso que nós temos que usar. Então, essa é uma boa ideia. Nós olharmos para a pessoa e ressaltarmos uma virtude nela. a sete virtudes. A sete virtudes. Simplicidade, calidade, temperança, moderação, ética, persistência, paciência, bondade, humildade. A paciência infinita produz efeitos imediatos. Paciência infinita produz resultados imediatos. resultados e efeitos imediatos. Então, às vezes a gente pode puxar uma dessas. e vê que você olha essa coisa, você tem uma simplicidade quando você olha para isso, não é? Como é legal isso, como eu percebo isso em você e vejo que é tão 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 legal isso em você. Aí a pessoa para quando tu diz, é, mesmo, aham, pronto. você está ensinando o reino ao vento. Agora, nós temos que treinar a nossa mente, porque senão temos que querer isso. Porque senão quando a pessoa vem lá cheia de confusão para cima da gente, a gente vai precisar até muito chato. E aí tudo vai ficar ruim, difícil e complicado. então se a gente puxar por isso, nós saímos da confusão e porque saímos da confusão, nós tiramos a outra pessoa. Porque saímos da confusão, nós tiramos a outra pessoa. Até alcançarmos o estado de graça. Isso é o estado de graça. Entendendo o exemplo? Fora do teu ambiente natural, bem, podes perguntar o que é a verdade já que a verdade é o ambiente pelo qual e para o qual tu foste criado. Não conheces a ti mesmo porque não conheces o teu Criador. Não conheces as tuas criações porque não conheces os teus irmãos que as criaram contigo. eu já disse eu já disse que só toda filiação é digna de ser co-criadora com Deus porque só toda filiação pode criar como ele. Sempre que curas um irmão por reconhecer o seu valor estás reconhecendo o seu poder de criar e o teu. Ele não pode ter perdido aquilo que reconheces e tu tens que ter a glória que vês nele. Ele é um co-criador com Deus e contigo. Nega o seu poder criativo e estás negando o teu e o de Deus que te criou. ele cria um ponto assim só toda só todos se ele dissesse assim tem uma festa mas só todos podem entrar então não pode entrar um e outro não então nesse sentido não tem uma exceção só toda a filiação não tem uma exceção de alguém da filiação que não possa ele diz fora do teu ambiente natural bem podes perguntar o que é a verdade aí ele diz que a verdade é o ambiente pelo qual e para qual foste criado aqui eu entendi assim que a verdade então seria o reino eu fui criada no reino e para o reino e eu sou o reino então o resultado lógico é que tudo é o reino e também aqui ele diz sempre que curas um irmão por reconhecer o seu valor estás reconhecendo o seu poder de criar o teu então nesse caso também volta o parágrafo que ele falou em cima reconhecer o valor dele como filho de Deus como é isso como filho de Deus o ambiente do conflito a que nós nos referimos nós estamos nos referindo hoje então acha uma coisa que a pessoa faz que seja virtuosa vamos dizer que a pessoa ela fez um documento preparou um documento mas ela está cheia de conflito pega aquele documento dá uma olhada e vê uma coisa que ficou muito boa e chama a pessoa olha eu li isso aqui isso aqui ficou tão bom ficou numa perfeição numa simplicidade a pessoa vai dizer é mesmo você está achando acho você é muito bom isso que você faz aí o que que faz você é como você pegar a pessoa e puxar ela pra fora daquele ciclo ou ciclo vicioso do ego por mais que pareça que isso é encher o ego da pessoa se você não diz pra encher o ego você diz pra lembrá-lo da majestade então você conseguiu se você vai com essa intenção porque nós vamos com essa intenção para lembrá-lo da majestade de que ele pode fazer cocriar com Deus na perfeição na simplicidade cada uma das sete virtudes que estão lá no Google porque ninguém nunca lembra isso é assim mesmo não é uma crítica porque eu realmente nunca ninguém lembra há anos que eu dou cursos e quando tem um curso em tarô que a gente trabalha as virtudes você acha que alguém lembra ninguém sabe nem o que é mais isso os vícios os pecados alguém aqueles que mais mais se comete a gente ainda sabe bem né mas os outros alguns a gente nem sabe da existência ou não sabe que aqui não é um vício ou dos pecados então essa é a maneira de abordar a pessoa para puxá-la de volta para o amor é dar um toque de amor em algo da pessoa para que possa lembrá-la da sua majestade então é isso 7 último do capítulo 7 as dáprimas do reino não podes negar parte da verdade tu não conheces as tuas criações porque não conheces o seu criador não conheces a ti mesmo porque não conheces o teu criador as tuas criações não podem estabelecer a tua realidade tanto quanto não podes estabelecer a de Deus mas podes conhecer ambas o que é tem que ser conhecido pelo compartilhar porque Deus compartilhou o que ele é contigo podes conhecê-lo mas é necessário que também conheças tudo o que ele criou para ter o conhecimento do que compartilharam sem o teu pai não vais conhecer a tua paternidade o reino de Deus inclui todos os seus filhos e as suas crianças porque são como os filhos assim como eles são como o pai conhece então os filhos de Deus e conhecerás toda a criação demonstra que tu não conhece e daí ele diz mas para conhecer conhece os teus irmãos porque se o pai e o filho são o mesmo se você conhecer o filho você conhecerá o pai e não podes conhecer a ti mesmo se não conheces teu pai porque tu e o pai são um então realmente porque eu não conheço a filhação porque eu não conheço a criação e como eu faço para conhecê-lo tenho que conhecê-lo irmão então outra vez nós vamos puxar aqui aquilo que realmente é e ele diz aquilo que realmente é é o que pode ser compartilhado então o que que pode ser compartilhado se eu tenho duas almofadas e dou uma para você eu compartilhei as almofadas qual a diferença entre compartilhar compartilhar é aquilo que eu dou e não fico sem isso é compartilhar porque mesmo que eu tenha duas almofadas e eu dou uma para você porque eu dei eu fiquei uma eu fiquei sem duas agora não tenho mais duas agora só tenho uma isso é repartir ou dividir compartilhar é só aquilo que quando eu dou você fica com e eu também então o que é é o que pode ser compartilhado como por exemplo alegria quando eu dou uma alegria a você você fica com alegria e eu também e quanto mais alegria eu dou com mais alegria eu fico isto é a ideia de compartilhar então a única coisa que é é o que pode ser compartilhado nada material pode ser compartilhado não é porque está numa ordem diferente são duas ordens então a ordem do que é material que pode ser dado pode ser dado mas compartilhar é outra coisa então eu não posso compartilhar com você uma maçã porque a parte da maçã que eu der para você eu fiquei sem então isso não é compartilhar isso é repartir o pão repartir a maçã então isso não está errado nós podemos fazer mas nós só temos que cuidar bem o que é uma coisa e o que é outra então ele diz o que é é tudo que pode ser compartilhado então tudo que pode ser compartilhado são por exemplo as virtudes isso pode ser compartilhado então alegria e lá simplicidade a paciência porque se eu dou paciência a você eu não fico sem se eu dou amor a você eu não fico sem se eu dou felicidade a você eu não fico sem então para conhecer o pai as criações do pai porque é muito difícil para nós mas como que eu vou conhecer as criações de Deus então ele diz olha para o teu irmão porque como o pai e o filho são um só a vontade do pai é o filho então olha para ele e aí procura nele o que pode ser compartilhado que é o que estamos trabalhando hoje então procura alegria onde está a pessoa está lá que está numa coisa que está uma tensão como ele diz aqui com medo procura lá alegria nele e olha olha eu vi outro dia você estava com uma alegria você é uma pessoa muito alegre e a pessoa é sou sou é mesmo pronto você compartilhou com ele alegria então você lembrou ele da alegria então dar compartilhar é lembrar lembrar ao lembrar compartilhamos porque porque você buscou no irmão aquilo que realmente é aquilo que pode ser compartilhado e aí você vai conhecer a filiação e através da filiação você conhece a Deus por isso que ele diz você não conhece Deus você não conhece você não sabe isso você não sabe aquilo por isso se soubesse não estava no conflito se soubesse não estava sofrendo então você tem que voltar a conhecer como faz assim então é no irmão então por isso que quando dizemos eu estou contente em estar onde quer que ele deseje é porque lá naquele lugar onde eu estou que eu não sei como é que eu fui parar nesse lugar eu não sei porque eu não escolhi tal atividade profissional o senhor olha pra mim não eu acho que eu não escolhi isso por mim eu escolhi outra coisa eu escolhi uma rede eu escolhi eu escolhi outro que trove com o chão eu escolhi de rede então test drive fazer test drive de rede então é isso mas aonde você está é que você tem que é o ambiente certo para você ensinar o vem e não o reino agora o ego não é o ambiente ideal para você quando ele fala do reino do ego é o ego ele está dizendo o ego esse estado de ego isso não é o teu ambiente natural por isso que você não consegue ter alegria você não funciona direito no ego você funciona na alegria então quando saímos para a alegria que pulamos fora da roda então esse é o nosso ambiente natural e para fazer isso nós temos que treinar com o outro porque como dar e receber é a mesma coisa então tem todo esse treinamento para fazermos porque quando nós damos ao outro a lembrança da majestade nós lembramos da criação de Deus e da nossa própria realeza eu achei muito legal aqui voltando no parágrafo anterior que tu que poderias dar o amor de Deus a tudo que vês tocas e relembras principalmente relembras porque é a gente pode quando tem lembranças que não foram boas a gente pode transformar em boas lembranças tentar ver Deus o amor daquelas lembranças não tinha me dado conta disso é colocar um toque de amor e tudo é se podemos fazer isto cada vez que você lembra coloca ali um toque de amor é isso ajuda muito porque tem coisas que eu podia ter feito de outro jeito podia ter pensado diferente podia ter agido diferente tem muita coisa que eu pelo menos de repente ter feito podia ter feito diferente então ainda tem um recurso de transformar em uma boa lembrança é porque quando você entra nas tuas lembranças lá e começa a relembrar não importa de que jeito você fez basta dar um toque de amor daqui para acabar o conflito então não importa se era desse jeito se era do outro podia não podia não podia isso é um sofrimento então dá um toque de amor lá vou colocar um pouco de amor aqui porque o amor corrige tudo e pronto é isso mesmo muito bem eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil eu estou aqui para representar aquele que me enviou eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer porque aquele que me enviou me dirigirá eu estou contente em estar aonde quer que ele deseja sabendo que ele vai comigo eu serei curado na medida em que eu perdi e ele me cíndia curado